Eu acabo de ser surpreendido com a matéria da Revista Veja, querendo insinuar que eu tenho alguma relação comercial com o Sr. Maximiano, que é o dono da Precisa Medicamentos, que é representante da Covaxin aqui no Brasil. Eu conheço, sim, o Sr. Maximiano de amigos em comum aqui em Brasília, como eu conheço milhares de pessoas, mas não tenho absolutamente nenhuma relação comercial, financeira com o Sr. Maximiano. O que eu fiz, sim, foi pedir ao presidente do BNDES que ouvisse uma boa ideia que foi trazida pelo Sr. Maximiano para que o BNDES pudesse entender e, quem sabe, dar algum suporte para levar internet para o Norte e para o Nordeste. Esse foi o teor da reunião que foi publicada em agenda oficial do presidente do BNDES. Então, portanto, com toda a transparência, sem nada, absolutamente nada a esconder. Agora, quem teve, sim, reunião com a Precisa Medicamentos foi o senador Randolfo Rodrigues. No dia 5 de abril, conforme publicado em suas redes sociais, ele fez uma videoconferência com a Precisa Medicamentos, acredito eu, para tentar entender quais seriam as possíveis dificuldades que ele estivesse enfrentando na burocracia aqui no Brasil, buscando agilizar, de alguma forma, a aprovação, enfim, para que essa vacina chegasse mais rápido daquela população. Não vou ser aliviando de sugerir que o senador Randolfo Rodrigues levou, ou esteja levando, alguma vantagem comercial da Precisa ou da Covaxin para fazer o trabalho. O trabalho nosso como parlamentar é, sim, intermediar muitas vezes para que as coisas aconteçam. Nós temos que ser proativos. Então, vou continuar, sim, fazendo o meu trabalho, ajudando o governo Bolsonaro a ser cada vez mais proativo e atender aqueles que mais precisam, os mais pobres. O papel do BNDES é esse, diferente do que acontecia em governos passados. Então, sim, continuarei trabalhando para ajudar aqueles que mais precisam, como no caso de tentar levar internet para o Norte e o Nordeste. Então, sim, continuarei trabalhando para ajudar vocês.